Velho, eu nunca vi tanta smoke na minha vida, cara. O que tá acontecendo aqui, mano? Olha isso. As flechas agora ainda. Caraca, mano. É só os maconheiros aqui, viado. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Ai, Domination de novo, né? Eu vou pegar Nuke nessa partida. Nessa partida eu pego. Nessa partida eu pego gold pra... Mano, eu perdi no 27, tipo, o cara de... O cara de 357 aqui ainda. Eu perdi no 22, né? Ah, ele tá enxergando nada, velho. Os caras já lançaram aqui essas smoke. Smoke, o cara atacou smoke, pelo menos é mal. Perdendo o bravo. Perdendo o bravo como, viado? Não tô enxergando nada. Os caras tão fazendo a challenge lá, né, da LMG, será? O cara atacou... O cara atacou 5 smokes. Velho, ficou o resto. Vem, caralho. Ai, peraí. Voou 5 smokes na minha direção. Levanta do chão com a toco. Ô, Corvo, e aí? O que você acha de... Controlar recoil no PC? É bem mais fácil, né? Nossa, é easy demais, velho. Mano, eu vejo os vídeos dos caras jogando no PC. Parece que as armas não tem recoil, velho. É muito bizarro. Mas pior que é. Tipo, é muito mais fácil. Porque você tem o braço inteiro que você controlar, sabe? Você só vai puxando pra baixo. Você tá enxergando pra cima e tal. Nossa senhora, essa parte... Mano, minha HDR tá muito lenta, velho. Eu nem tenho as coisas pra ela, velho. Tava melhor jogar de MK2 nesse mapa aqui. Nossa, MK2 nesse mapa aqui é insano, velho. Eu tenho uma partida... Eu tenho uma partida de 150 kills com ela nesse mapa aqui. Quando eu tava no T2 e 24x, velho. Nossa, ele pegava as partidas desse knife. Eu lembro, eu vi um vídeo então que tem no início da shipment que você entrou naquele container ali do fundo e ficava só olhando de um lado pro outro, matando os caras. Peguei VTOL em 3 segundos. O que é isso? E nem um container container. O que é isso? Caralho. E tem um skip, cara? Eu tô entendendo um nada, velho. Eu também não tô entendendo nada. Essa espumaça aqui tá acabando comigo, velho. Mano, o nome do cara é Iago Killer, que tá atacando Smoke, velho. Não se morra meu nome, não, velho. Pelo amor de Deus. Tá fazendo aqueles velhos de LMG, é doente. Ó, eu tô matando uma galera monotona no meio da fumaça. Ali os caras tão tudo de termal, né, velho? Deixa eu ver. Não. Não. Não, é doente mesmo, velho. Só ataca Smoke e sai atirando no lingo. Olha isso, caralho. Olha isso, caralho. Eu tô descarregando aqui, mano. Esse macho tá dando bem. Achuto, sua equipe em V. Temos dois nas mãos. Estamos em vantagem. Achuto, sua equipe em V. Nossa, velho. Eu tô descarregando aqui, mano. 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 Botaram o chip, mente. 24, 400. Aham. Graças a Deus, velho. Essa plant é muito boa, velho. Essa playlist salva o jogo futivo. Inimigo do container do cara. Do multiplayer. Sim, velho. Anima de jogar, né, velho? Nossa, é muito bom. É que chute errado é um mapa meio lentão. Mano, se essa playlist ficar muito tempo, eu consigo recuperar o meu ranking no mundo. Eu tô 130 do mundo, do kills. Até recuperar. Eu tava 80 e pouca. Caralho. Eu tenho 135 mil kills, velho. 140. Coisa. Caralho, velho. Tá muita bagunça isso aqui, velho. Moleque, você foda. É o DNA, velho. O Varme é o DNA. Tô nem aí. Nossa senhora, mano. Ó os caras aqui. Velho, eu nunca vi tanta smoke na minha vida, cara. O que tá acontecendo aqui, mano? Olha isso. As flechas agora ainda. Caraca, mano. É só os maconheiros aqui, viagem. O Snoop Dogg. O Snoop Dogg passou por aqui. O Snoop Dogg na partida. Ele deu um relay aqui perto. Caraca, velho. É difícil cruzador inimigo imirante. Mano, tá até perdido aqui. Não sei nem que o partido, não. Hostizem Charlie, vai. Radar pessoal inimigo nos ares. Mano. Ó o cara, tankando. Estão no tamanho do Alpha. Nossa senhora, velho. Deu um tiro na tua. Tô nem no fumaça. Matando o tiro na minha cabeça. Essa Vismoke me atrapalha demais. O time inteiro spawnou na minha frente. Eu fiquei sem reação. Porque eu tinha que, tipo, 500 futaças, sabe? O que é isso? A gente tá em Alpha. Eu aguardo. Preciso de resposta e Charlie. O que é isso? Como o cara me matou? Mano, ali o tanto de smoke. O que é isso? Caralho, eu tô num campo. Caralho, eu tô num reformatório de maconheira aqui, velho. Nossa, o cara me matou três em seguida, velho. Nossa. Controle de multidão. Caralho, eu tô naquele disco de ajuda, tá ligado? Mesmo? Olha isso. Viciados anônimos aqui. Vamos todo mundo pegar flecha pra atacar deles. Que que é isso, cara? Drogados anônimos, filho. Drogados anônimos. Ai, caceta, esses caras com espuma. Caralho, velho. Morri pro cara aqui, cadê? Mano, que partida bizarra. Eu nunca vi esse aqui, velho. É, é o resultado do Chico e Chico de 4 barra 7. Mano, esses caras são psicopatas, velho. Eles não são pessoas, mano. Vezinho. Ah, é, mano. Esses caras são loucão, velho. Esses caras são loucão, velho. Eu vou brincar com eles também. Vou pegar essa... Só a filha da colagem. Colocar que eu moro, esses negócios. Olha onde eu tô. Eu tô em cima da empilhadeira. Foda-se. Mano, eu vou fazer que nem eu sei. Dar uns non-scope na esboa. Nossa senhora. Levei um cara, mas eu já tinha visto. Dá boa, dá boa. Eu instiro e clima aqui. Ai, caralho. Nossa. Que isso, cara? Vai se foder, velho. Que pôr de partida é essa, mano? Eu tô no inferno. Inferno. Caralho, essa aqui é a quinta etapa do inferno, velho. Caralho. Mano, os caras com o escudo nas costas, velho. Eu tenho que esperar o cara virar de frente. A sexta é os caras de smoke com C4 e RPG. Essa é a sexta etapa do inferno. É mesmo, né? Porque esses caras não estão nem escutindo as coisas. É, se os caras tivessem de smoke com RPG, dava não. Caralho, velho. E se fosse argentino ainda, aí... Mano, eu tô passando no meio de todo mundo e eu não enxergo ninguém, velho. Olha isso. Nossa senhora, eu passei por três caras de sol vulto, assim, ó. Eu fui caçar os caras, cadê que eu acho? Tem um carpegged no meio da B, velho. Que porra é essa? Tinha um carpegged, matei o cara. Eu não tô entendendo mais nada. Cara, eu também não tô entendendo não, velho. Os caras tão morrendo pelo menos laver, tá vendo? Eu não tô nem perdido, tá ligado? Eu só aceitei que isso aqui não faz sentido nenhum. Eu peguei bomba de gás também agora pra jogar no... Ah não, aí, caralho. Mano, olha isso. Meu pesco tá rodando o jogo pra 30 FPS e tantas partículas de fumaça que tem na minha tela, velho. Meu PC vai explodir daqui a pouco, velho. Tem umas 900 partículas de fumaça aqui, velho. Mano, os caras spawnam de escudo na mão e num... Tipo assim, num tiro escudo não. O cara fica se te olhando. Esperando. É, 69 smoke e umas 14 gradas de 10. Mano, o parudo dessa arma dólar me irrita, velho. Eu mato o Chris, cara, com uma sempex. Que? Caralho. Olha isso. Olha isso, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei nem como que eu tô com esse anti-kill, velho. O da hora dessa partida aqui é que você pode atirar e tacar sempex em qualquer lugar que vai dar risco. Não importa. É tipo a... No K-Town do B1, você... Sim, velho. Igualzinho. Você tacar a sempex fora do mapa e pegar alguém, não sei se como. Não, 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 não. Não, não, não conforme ainda. Vem. Tô maluco correndo atrás de mim de escudo, me vendo escudada. Puta que pariu, que que é isso? E a gente, vamos concentrar nas bandeiras, que eu tava esquecendo desse detalhe. O que vocês acham? Nossa, que Deus! Peguei a C! 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 Peguei a B! Peguei a B! Peguei a B! Peguei! Peguei a B aqui! Peguei a B! Vou olhar! Vou olhar! Vou olhar! Eu vou olhar! Cuidado, C! Cuidado, C! Cuidado, C! Nossa, seu dono é limpado e aqui não mete muito jeito. Mano, esse cara do se furo! Eu vou jogar de baixo no dragão! Você puxou o baixo no dragão? Mano, tu vai crachar meu P.C. pode, não. Vai nascer! 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 Não conseguiu pegar a C! Bora! Bora, 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 bora. Ai, 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 bora, bora. Ai, carai, ai, carai, pegamos, pegamos. B, B, B. Tem jogo na B. Limpei aqui. Segura, segura, segura. Não deixe pegar a C, ó. Não deixe pegar a C. Galera tá lá na C. Tão pegando, tão pegando, tão pegando. Tem na B também. Meu Deus do céu, velho. Que porra que é essa, mano? Eu tô falando maluco. Nossa, geral na C, geral na C. Muita gente na C. Eu tô na C, eu tô na C. E aí, seu cruzador. Pô, eu tô levando todo mundo. Aí, aí, boa, boa. Ataque de... Ataque de... Dentro do container, dentro do container. Mano, cada hora você vê uma pérola. Cada hora você vê uma pérola. Eu vi um cara aí em cima do container, deitado. Nossa senhora, velho. Cara... Vai, vai, vai. Não deixe pegar a C. Vai, vai. Ajuda seu equ ceito enravo. Caralho, tô errando maluca que ia até parar. Tô ajudando, tô ajudando. Tão previsão de voce em dravo. Não dá pra parar um segundo aí nesse mapa, velho. Galera, tamo virando. Ah, 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 ah. Tempa lá. Fogo. Fogo. Cara, que partido bizarro, mano. Bizarro. Beleza, beleza, beleza. Já era, sabia? 59. Caraca, que putaria, velho. Que putaria, velho. Que putaria, cara. Nossa senhora, cara. Olha isso, mano. Que putaria, cara. Ah, vai se fudendo, velho. Mano, tá muito boa. Essa beleza.